Hoje foi um empate, ainda tem chance Não tem não, ó, a única chance Faltam três jogos Tem que ganhar todas Tem que ganhar todas pra empatar Isso, aí divide o troféu meio Divide, vai dividir Isso daí, falou civil Porra Não, vem cá, foi o puta do belo do jogo hoje Foi ou não foi? Foi bom pra caramba Isso daí, falou civil, beijão Isso daí, esse é o futebol das quintas Vamos encerrando Essa matéria Jogo legal pra caramba Jogo legal, muito bom Aqui tá nossos amigos que jogaram pra caramba É isso daí O time tá bem, querido Então senhor Encerra aí pra mim, fala que dia que é hoje Hoje Isso, dia 10 Do que? Dia 10 do que? 10 de novembro De que ano? 2022 Qual foi o resultado do jogo? 4 a 4 É isso daí, falou Manda um beijo lá pro maninho Pirucão, meu amigo Como é que é que você falou pra ele lá em cima? Como é que você falou lá em cima? Pirucão? Pirucão É isso daí Falou, beijou Falou, Angelo Grande Tomazinho, jogou pra caramba É isso daí Fala, Angelo Fala, Angelo Encerra aí Fez as passes já com o... O seu vinho? Pois sim Não É Não tem nada a ver É Briga, é briga, é briga É isso daí Beijo pra todos E até mais Isso é o temor das quintas E até mais Beijo Encerrando Falou, Moia Um abraço É isso daí Beijo Chicão Aí, Chicão Aqui, Chicão Quero receber cachê Isso Tomazinho Jogou pra caramba Beijão aí Até mais